O que é a coxa? O que é a coxa? Hoje eu sou um forte contigo, Como é que é o teu querido? Eu te faço a portar, O que é o meu, o que é a coxa? Eu te faço a coxa, 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 Puta que pariu, caralho! Sai do chão, sai do chão, sai do chão! Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão!